No mercado de trabalho, as mulheres também lutam para ter os mesmos cargos e salários do que os homens. E não é nem por falta de vontade, nem por falta de competência. O segundo censo da diversidade, divulgado pela FENABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, mostra que as mulheres são mais bem qualificadas do que os homens e que, mesmo assim, recebem 22% a menos. E não é só isso, não. Quando a gente fala de cargo de chefia, de diretoria, as mulheres ocupam só 8%. Clara, por que isso? O IBGE ainda falou que se a gente olhar num geral, as mulheres recebem 75% dos salários de um homem. Ou seja, 25% a menos. A gente falou dos bancos, mas no geral o negócio é até pior. Ainda tem um recorte racial que é importante fazer também, que a mulher negra recebe metade do salário de um homem branco. Então, é muito complicado, porque precisa fazer esses recortes também, né? Sim. Não existe uma mulher só. Porque, às vezes, tem essa pergunta, o que a mulher quer? Mas e a mulher? A gente não tem uma mulher só. Existem vários recortes de classe, recortes raciais, que tem que ser levados em consideração aí. Por exemplo, pensa numa mulher negra num cargo de chefia. Me diz uma, que vem na tua cabeça agora. É mais difícil ainda. Já é difícil uma mulher branca, que tem esse privilégio de não sofrer racismo. Para a mulher negra é muito mais difícil. Não querem nem que a mulher negra estude. A gente vê isso aí. Desqualificam as mulheres que buscam isso. É engraçado ver como os termos se aplicam diferente aos homens e às mulheres. Um homem que é firme, ele é firme. Uma mulher que é firme, ela é arrogante, né? Então, tudo isso contribui também para esse entrave na hora da pessoa subir de posição, né? Porque a mulher é mandona. A mulher é não sei o quê. Tem uma diferença na visão da sociedade em relação a uma mulher que se impõe. E quando a gente fala dos mais altos poderes, né? Na presidência, ou então no legislativo, no executivo, no judiciário, a gente vê muita mulher engajada na política, mas poucas mulheres que ocupam cargos nessas esferas do poder. Por que isso? Você acha que falta mais coragem das mulheres? Eu acho que, primeiro, que as mulheres não são encorajadas desde pequenas, né? Porque, assim, é inegável que, para a gente querer ser alguma coisa, a gente tem que ver alguém que tem que ter um modelo. É isso que a gente chama de representatividade, né? É difícil para as meninas ver, querer ser uma coisa que elas não veem outra mulher sendo. Tem uma amiga minha que a filha dela começou a jogar tênis por causa do Serena Williams, por exemplo. Sabe? Então, assim, tem que ter um exemplo. Se não tem um exemplo, fica difícil para a menina querer aquilo ali. E, de novo, é uma construção desde a ter idade do que uma mulher pode ou não pode ser. O que querem que as mulheres sejam, né? O que as mulheres acabam sendo cuidadoras? Sempre tem essa coisa da enfermeira, a pessoa que vai amparar. E isso não é inerente à mulher, não existe esse instinto. Isso também é cultural. Então, essas mulheres que não estão na política... Agora tem mais mulheres na política, na verdade, né? Está aumentando esse quociente aí, até por essa questão do diálogo entre as mulheres, mas as mulheres estão se interessando na política. Mas a gente está muito longe ainda de conseguir ter metade... Representatividade mesmo, né? Porque aí as pessoas falam, ah, mas um homem não pode falar pelos direitos das mulheres? Até pode, mas ele nunca vai saber. Mas eles não passam por aquilo, né? Eles não passam pelas mesmas coisas, eles não sentem na pele. Nunca vai saber. A gente que é branca nunca vai saber o que é ser preto. A gente pode entender e apoiar as causas de igualdade racial e tal, mas a gente não sabe. Não pode, não dá. Simplesmente não dá. Tem que ser uma pessoa que entende e que sente na pele, né? Agora, além da gente ganhar menos, mesmo sendo mais bem qualificada, muitas vezes a gente dentro do mercado de trabalho ainda tem cara que tenta passar a gente para trás, né? E a gente volta naquele nosso dicionário para explicar o que é o mansplaining. Bom, o mansplaining é quando o cara vem tentar te explicar uma coisa que você já sabe. Basicamente é isso. Só para te diminuir, assim? Para te diminuir. Ou porque ele realmente, na cabeça masculina dele, ele acha que você não entendeu. Porque você está discordando dele. Acontece muito isso em, às vezes, discussões políticas. Quando a gente entra nos embates mais acalorados, digamos assim, o cara vem querer te explicar por que ele está certo e você está errado. Sendo que você tem um posicionamento que você sabe por que você tem. Então tem, sei lá, tem várias maneiras de fazer isso. Tem como você fingir que você está concordando e fazendo as coisas do seu jeito, né? Tem que desenvolver o maior saco do mundo para ficar explicando as coisas para as pessoas. E tem que encontrar aliados, né? Porque não dá para ter todo mundo como inimigo. Sim. Até porque os homens não são inimigos. Os homens têm que ser aliados. Inclusive os homens precisam conversar entre eles sobre essas questões. Tem esse círculo da masculinidade, que a gente chama, que é assim, o cara sabe que o amigo agride a namorada, mas não fala nada porque é problema deles. Não pode isso aí. Mete a colher, sim. Tem que falar, sabe? Sabe que o cara é assediador, sabe que o cara é machista, sabe que o cara é estuprador. E não fala nada porque não quer pegar mal com os amigos. Então, gente, por favor, né? Prioridades. Prioridades. Vamos parar de passar pano para a agressão de todos os tipos, né? Agora, para a Organização Internacional do Trabalho, vai demorar 70 anos para que os salários das mulheres sejam iguais aos dos homens. Você acha que nesse meio tempo que a gente começa a discutir, que esse assunto está cada vez mais em voga, que as pessoas estão entendendo que as mulheres são tão capazes quanto os homens de tudo, você acha que a gente ainda vai ver isso? A gente ainda vai conseguir ver isso, né? Porque eu já estou com 30, 70, dá 100. Eu acho que 70 anos é pouco, hein? Eu acho pouco. Mas as coisas estão andando rápido mesmo. Eu acho que é possível que em 70 anos as coisas mudem realmente. Mas é complicado, né? A gente vê, assim, e os efeitos desse empoderamento feminino que tem mundialmente, é uma onda de medo do conservadorismo. Porque o conservadorismo quer o quê? Conservar as coisas como estão, né? Quer que as coisas fiquem assim. Tá bom para eles, né? Para eles não precisa mudar nada. Então a gente vê as reações, assim, por mais que, por exemplo, a Hillary Clinton seja cheia de problemas, os ataques contra ela eram machistas. Por mais que o governo da Dilma não tenha sido o melhor governo do mundo, os ataques contra ela eram machistas. Isso que aconteceu tudo aqui no Brasil, isso é a minha opinião, não teria acontecido se fosse um homem no poder. Não teria acontecido se fosse um homem no poder. E ainda agora, ainda abre para machista dizer, tá vendo? Quando a mulher está no poder, acontece isso. Então é um inferno tudo isso. Então a gente tem um longo caminho pela frente. 70 anos, é, eu não vou estar viva não. Mas eu espero que a minha filha, pelo menos, veja isso acontecendo, ou faça parte dessa mudança. Ela já é parte dessa mudança, né? Conversa tá boa e tem mais Clara Verbuque na nossa TV FENAI. Sobre o feminismo, a gente já tem um vídeo aqui no canal. E o próximo é sobre violência contra a mulher. Porque a gente quer sair de shortinho, porque a gente quer. E ponto. Fica com a gente.